Amigos, primeiramente queria agradecer todas as manifestações de carinho, de orações que tem chegado aqui até a gente através do celular, através dos telefones da minha família peço desculpas que eu não estou conseguindo atender a todo mundo é muita gente mesmo que está ligando, que está mandando mensagem mas eu estou aqui para poder dizer a vocês que eu estou bem graças a Deus os sintomas estão leves nós temos que cumprir, eu estou aqui dentro do quarto isolado, o isolamento conforme preconiza o Ministério da Saúde e fazer uma alimentação que possa melhorar cada vez mais o nosso sistema imunológico porque é apenas e tão somente esse sistema imunológico de cada pessoa que será responsável para vencer o coronavírus eu espero tão logo termine esse período de quarentena que o meu exame possa ficar negativado e que eu possa voltar às minhas atividades normais eu quero mais nem